Música A gente vai fazer paçoca Hoje é paçoca? Hoje a gente vai fazer paçoca E mousseca de peixe Vamos fazer Olha O amendoim tá bonito? O amendoim tá bonito Só que tem que mexer pra ele não queimar Então tu torra o amendoim no fogo? É Por que não faz no forno? Não é mais fácil? Não, eu tô só te perguntando Não, mas só virando também fica o mesmo É porque daí tem que ficar virando o tempo inteiro Tem que ficar virando No forno, você deixa no forno baixo E quando começa a cheirar É, quando começa a cheirar tu tira Sempre eu faço isso aqui pra não gastar muito o gás Mas então... Ah, tá Mas eu pago o gás dessa vez Pode deixar que dessa vez eu pago Vai ganhar um bujão de gás Vai ganhar um bujão É que você não tem botijão sobrando aí, né? Eu não tenho Mas eu deixo o dinheiro Não, mas eu posso chamar o moço e o moço deixa aqui Tá bom O tempo que for Legal Esse moço Pega aqui Qual que é esse aqui? É Não sei por que tu não pediu Essa volta Olha, o que eu posso... Fazer? Para te ajudar O ajudante, o ajudante quer ajudar Olha, ele quer ajudar Não, agora... Posso passar o vídeo pra você? Pode, mas o Chico vai filmar? Tá bom, eu filmo Você filma? Eu tenho que filmar duas pessoas ao mesmo tempo agora, né? Ou é ruim pra você? Não, tá bem Olha, Chico, é verdade O Chico deu uma ideia boa É que sempre eu ponho aqui porque... Acostumada, né? Não, pra economizar o gás Mas ó, tem que ser no fogo baixo, viu? É, mas... Porque senão ele vai queimar Aí ele queima, é muito fácil Não, mas daí você pode estar abrindo Eu não vou pôr o grill Tá Ele tá abrindo e... Beleza E mexer ele Tá, então a façóca Amendoim, rapadura É E farinha de milho E farinha de milho Beleza Esse aí tu aprendeu com o seu Pedro? Isso aí com o seu Pedro Mas só que o seu Pedro também Coloca um pouquinho de sal Ah, o sal, é É, que é pra tirar o enjôo da rapadura Da rapadura, é E lá na Bahia, Alexandre, tu fazia paçoca também, não? Na Bahia, não Cadê eu ralar o bolinho? Não, não dá certo ralar Não, você faz o quê? Vai ser na faca Assim, ó Nossa Mas então, na Bahia não tinha rapadura? Na Bahia tinha rapadura, mas não fazia paçoca A gente comia ela com farinha A rapadura com farinha? Com farinha É uma deles Tá, mas assim, paçoca nem de carne vocês não faziam? Não, não Aqui que eu aprendi a fazer a paçoca com o Pedrão Ó Mas e aí, não usava pilão lá na Bahia? Na Bahia era muito difícil Usava moinho A gente nem tinha pilão lá Não tinha pilão Usava moinho Como que era o moinho? Pra fazer o quê? Pra fazer monsunzar E pra fazer canjica Mas era esse moinho de mão, assim, igual a moecalho? É, não, igual a moecalho, não É aquele grande Rodadão Ah, daquele de bater, assim? Não Como que era? O moinho, ele é maior Ele tem a boca maior, assim E é todo maior do que esse daqui É parecido com esse daí Com esse de moecalho? É, só que é maior Todo bem é maior E a mão? E a mão Ah, tá Mão Que tinha até o pezinho de madeira Que o pai das meninas fez Sim Um pincava um pau, assim, no chão E colocava uma talbinha, assim E colocava ele Bem feito Era um negócio do jeito E aí vocês moiam milho pra fazer monguzar? Pra fazer monguzar Só quebrava o milho pra fazer monguzar E fazia canjica Muita canjica E pamonha Isso aí a gente fazia mesmo A pamonha moia aí também? Moia no moinho Porque não tinha o liquidificador Sim Mas podia ser no ralo também É, mas o ralo dá mais trabalho Então vocês botavam nesse moinho aí Nesse moinho Então, você comprou um quilo de amendoim De amendoim E essa rapadura tem quanto? Vamos ver quanto tem A rapadura tem 300 Tu vai botar tudo? Tudo Então é um quilo de amendoim Um quilo de rapadura E vai botar a farinha de milho Farinha de milho Não é tudo, né? Não, não vai tudo Vai quanto? Mas vai uma boa quantidade Uma metade Uma metade mais ou menos? Meio quilo de farinha de milho Faz tempo que você não faz a soca? Faz Faz? Faz? Você botou essa rapadura aí Bota dentro do... Eu também pensei Não precisa fazer tudo assim, né? Dentro do pilão Não dá certo Não dá certo? Não, não Não dá certo Não moe não? Não, não moe Ela amassa assim Ela amassa, né? Vai vir uma prasta É Não dá certo Faz como Não, eu tô tentando te ajudar Com a tecnologia Que eu quero de pensamento Mas eu pensei a mesma coisa Valdomínio Esse é o pensamento Não foi assim Eu não Ela vira uma prasta Assim, ó Ela vai ficar assim Entendeu? E aí Separa da coisa Não separa É, que ela vai ficar amassada Certo Então se desculpa Eu vou dar um mistilhão Ó, o amendoim já tem que olhar Ó, e agora sim Tá, né? Agora tá ficando Tá pretinho, né? Agora ainda Ainda tem que ficar mais? Ó Deixa eu ver aqui É porque ele vai continuar torrando aí Se deixar no forno Entendeu? É, mas eu vou tirar pra ele esfriar Pra poder Ó, tá começando É? É Tá vendo? Porque ele de uma hora pra outra ele fica preto Ó, tá vendo que ele tá começando a estourar? Tá pôcando, né? É Não tá bom ainda Não tá bom? Não Não tá bom ainda E se fizer com a caça? Como é que tem? Fica esquisito? Fica amargando Não fica Amarga, né? Amarga É Amarga, amarga feio Não gosto Deixa eu ficar aqui só mais um pouquinho Que eu vou pegar a peneira Usar Hum A peneira não pode molhar É uma coisa que eu não vou lavar, mas vou passar o pó Pra tirar o pó só, né? É Porque não pode molhar Deixa eu Arrumar meus zobergs aqui Zoberg? Que isso? É a fábrica de leite? É a fábrica de leite A fábrica de leite da COPE Da COPE Parece aquelas vacas da COPE É, Alexandre O povo é discussão doida Mas peraí, o povo chama zoberg na Bahia? Obeg Obeg? Obeg Olha só que nome engraçado pra teta, né? Pois é Nunca ouvi falar esse nome Zoberg Ô, o Valdomiro A Alexandre falou assim Deixa eu arrumar meu zoberg Eu falei, mas o que é zoberg? Aí ela começou a botar a mão assim Não, não é zoberg, né? É o... É... É Oxberg O que que é isso? Também não sei explicar Osmeu, porque osmeu é muito grande Zoberg É muito grande Zoberg Mas você já tinha escutado esse nome? Não, zoberg não Airbag sim Airbag Airbag Mas peraí, é na Bahia que você escutava esse nome? É, é... Então não tinha airbag naquele tempo? Não Eles descobriram e procuraram o nome certo, entendeu? Ah, entendi, eles pegaram A origem é baiana, do Airbag Primeiro foi na Bahia É A Betânia vai vir? Foi em baialês Entendi Depois virou pra inglês Foi em inglês A Betânia vai vir? Tu nunca fez uma salada Podia fazer uma salada um dia É, um dia a gente faz uma salada Vamos fazer uma salada? Vamos, bem bonito Como é que é a salada que tu tá imaginando aí? Com alface, cenoura ralada, beterraba Tomate Tomate Mas tem que ter um toque diferente seu aí Com esse toque aí que eu quero saber qual que é O último toque? É, não é o tempero baiano? Não, eu só coloco limão com vinagre um pouquinho Se tiver azeite Porque sazão essas coisas eu não coloco mais Muito bem Por que que tu não coloca mais sazão? Porque diz que o sazão é canceriano Canceriano é ótimo Dá muito canto Ele é canceriano Canceriano Nossa, ele tem signo, não sabia Tem signo Tem signo Deixe ela, Valdomir Deixa eu Eu adoro isso Agora tá bem moreninha Agora sim, ó aí, ó Tá vendo? Agora tá bom? Mas ele não tá saindo a casca ainda Mas ele não tá saindo a casca porque ele tá quente Porque tá quente Na hora que ele esfriar, ele sai Mas eu já vou tirar Ele tá moreninho Quem que vai tirar a casca disso? Eu Eu Vou enfolar ele Segura De preferência Mas ele tá bom já Nossa, ele tá super moreno Abre aí, deixa eu pôr isso aqui Porque senão vai Você sabe como eu vi uma mulher fazer pra tirar a casca? Ela botava dentro de um pano desse de prato E batia assim Só que aí o pano ficava preto, né? Não, e rasga Aqui assim com a mão é mais fácil Só que tem que esperar esfriar Só que tem que esperar esfriar Vamos ali no vento que ele esfria rapidinho Vamos lá Nossa, eu já abiatei muito feijão assim Como é que é? Abiatô? Abiatá Abiatô feijão O que que é isso, abiatá? Cessar feijão É cessar pra tirar a casquinha Pra tirar a casquinha, é É Aí chama abiatá Abiatá É Na Bahia a gente chama abiatá feijão Quanto nome diferente Quanto nome, quanto nome Esse aqui tá me dando desejo comer Aí a gente Tá quente Aí a gente ia cantar Aquele monte de mulher Cessando feijão E cantando Eu tava na peneira Eu tava peneirando Eu tava no namor Eu tava namorando E ela é afinada, gente Ela é afinada E não tem continuidade Essa música Aí eu só sei esse pedacinho Gostei agora Tem Tu podia lembrar o resto Tem mais Tem mais? Tem mais, mas eu não sei o resto não Eu só lembro desse pedacinho Mas não tem mais música não? Outras? Não, outras eu não sei Tem, mas é que eu não lembro É muitos anos, né Chico? É Mas tem coisa que não sai da cabeça Tem coisa que não sai A comida não sai A comida não A fome A fome também não Pois é, a comida não sai Olha o poêjo aqui que eu plantei Eu saia lá na roça Mas a minha irmã cantando Essa minha irmã que mora lá no Santo Inês Cantava isso? Não, cantava uma música Nós duas saia cantando na roça Tu não vai conseguir lembrar essa música, Alexandre? Que a gente cantava lá Mas minha irmã? É Eu lembro Mas eu não Ah, cante aí pra nós, Alexandre Você tá cheio de brilho, hein? Eu tô cheio de brilho Eu tô brilhando, viu? Ela escolhe a blusa certa Pra sair bem na pita Vai ficar brilhando, né, nego? Não, Chico É assim, olha Que prazer pode ter Uma moça Cobra, Eva O que deita no chão Aí, ó Ah, por que que tu parou? Deixa eu lembrar o resto Eu vou lembrar o resto Ó, Alexandre, lição de casa Tu vai falar com a tua irmã Pra lembrar como era essa música Como era essa música? Nossa, tem que fazer um seguido, hein? Nossa Vida pra cá, Chico Você tem que fazer o seguinte Igual o sertanejo Que tem muita música, entendeu? E vai, vai Aí ele esquece da letra música Daí faz assim Quero ouvir vocês Porque ele esqueceu da letra música, entendeu? Quero ouvir vocês Tá saindo já? O que? O amendoim Tá começando, ó Mas daqui a pouco Deixa esfriar mais Porque tá quente pra caramba Olha Não quer esfriar? Não quer esfriar Não quer esfriar Então já tá bom mesmo que tem um vermelhinho aí no meio? Não Não tem problema não Não tem problema não Você deixa a paçoga mais bonita Só não pode pôr esse aqui tudo, ó Porque senão amarga Ah, essa casquinha Olha aí, ó É Um pouquinho dela não faz mal, né? Um pouquinho não faz mal Aqui é pra dar cosca na garganta Tá bom E agora é pisar? Agora você pisa Quebra ele primeiro O amendoim Ah, quebra só ele Só ele Vamos lá Olha, eu posso ajudar se você quiser Não, vamos lá Vamos indo Você quer sentir como é que tá primeiro, né? É Ó, assim E aí, Alexandre, tem que virar um pó isso aí? Tem que virar um pó Ó Bom, você veio ajudar, agora precisa ver se ela vai deixar, né? Então, é Essa é outra coisa E se ela não deixar, é... Você pega uma colher lá, fazendo favor? Colher? É Colher, dá uma colher, por favor Seca, né? Colher? É Hum, ele gruda no final Ele gruda, ó A colher é pra soltar, né? Senão ele vai virar um creme, né? É Não, é que ele vai ficar só os outros inteiros Ah, pra igualar, né? É, pra igualar Oi 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 Boa tarde, boa tarde Tudo Oi, boa tarde Não quer um peixe lá? Baiana Eu vou terminar de assar aquela carninha que sobrou Ah, tá Eles querem o churrasco Ah, dá Eles querem o churrasco Ah, dá Não, pode bater Mas bate com força Não fica assim que nem Não fica assim que nem o quê? Nem o quê? Você não quis falar, não É Fale a frase completa É Mas é diferente, né? Quando a pessoa tem a prática Até o corpo dela fica A dança é outra, né? É Olha só, vocês não queiram ver eu fazendo isso Foi fazer o sabão Mas eu A moça falou assim que ele tava rebolando mais do que metendo sabão Mas o pior que tava Ela falou assim Alexandrina O Chico tava rebolando mais do que fazendo sabão Ele disse Sei não, sei não Sei não Sei não, que história é? É É É É É É É O Chico Ó, duro Mexa com o Lula Mas é mais gostoso rebolando É 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 Daí eu vou cessar o amendoim Deixa eu ficar Não, tira a mão ti Deixa eu ver aqui Tá quase virando um creme isso Já Então, mas é assim mesmo Ah, é com a mão, é? É É Ah, depois bota esses carocinhos, né? Depois bota esses carocinhos pra... E quando faz um liquidificador não tem isso, né? Não, não tem isso e não fica boa. Paçoca tem que ser no pilão. E depois, no fim, você bate com a farinha? Bate com a farinha, é. Esse daqui, ó. Esse daqui já tá pronto. Já. Agora bate esse daqui de novo. Bate separado do outro, então? Do outro. Bate esse. Esse aí é como se fosse um xerenzinho, né? É pra depois misturar com a... Ó, pra que senão vai ficar muito pedaço de amendoim. Tu faz isso pra não ficar, né? Não ficar pedaço. Sim. Do amendoim, às vezes fica amendoim inteiro. É ruim, né? É ruim. Quer jogar? Hã? Quer jogar? Não. Um carocinho, sim, que pode ficar, mas muito lindo. Tá. Tá. Agora põe esse aqui. Põe mais. Põe tudo? Não, acho que não. Deixa eu ver. Porque senão ele vai começar a pular. Ah, pode pular. Só que você bate devagar. Bate com cuidado, pra não escapar. Deixa eu tirar esse daqui, tá? Você já fez. Tinha um restinho no fundo. Tinha um restinho no fundo. Olha, tá pulando. Segura aqui. Ah, então, na última vez coloca a farinha. Na última vez, ó. E já pode pôr a farinha. Aqui. Hummm. Tá vendo? Aí depois eu vou misturando um pouco. Pera aí. Não pode encher muito porque o pilão é pequeno. Ó, Chico, a farinha de tapioca. Era assim. Era assim? Era com esses flocos assim. Com esses flocos assim, ó. Eu nunca vi farinha assim de tapioca. Tem, pois tem. Sim, mas eu nunca vi. Lá no Mercadão, eu... É? Você já comprou lá? Não, eu não comprei. Eu vi. Você viu. Pera aí, Nadia. Eu vou pôr outra coisa. Você vai pôr outra? Ah, o açúcar. A rapadura. Ah, é. A rapadura. Hum, rapadura. Não sabia que era rapadura não, né? Se não, talvez não lembre. A paçoca vai. A paçoca vai gostosa se tiver rapadura. Tem gente que faz com açúcar puro. Mas não fica boa. Não, é outra coisa. É aqui a verdadeira paçoca mesmo. Você quer socar? E agora? Eu acho que agora tem que ser a Alexandria, né? Ela mesmo. Experimenta. Se tem ruim de sol, você pode dar um soco. Só. Deve ter pelo ainda. E ela dá uma porrada mesmo, bicho. E não cai nada pra fora. Que isso, bicho. Nem dei. Não. Isso vai passar na peneira depois? Não. Agora não. Agora não passa mais. Agora não passa mais. Vai unir tudo. Aí vai direto ali pro... Vai. 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 Outro dia eu reportava, metendo a língua, ele falando assim, o celular não deixa as mulheres aprenderem mais a fazer crochê, nem tricô, nem renda, nem mais nada, porque eles foram filmar num lugar que fazia renda, né? Daí ele diz, as mulheres agora só ficam assim, no celular, não aprendem mais crochê, não aprendem mais costurar, não pregam botão, não fazem mais nada, porque ficam no celular. Daqui a pouco não vai ter nem tempo pra fazer filho. Mas tá bem isso mesmo. Tá sim, já? Pessoal, cara, não vai estudar por nada. Por nada, na hora da comida, tá comendo, tá com o celular não, ó, que raio. O almoço tá pronto, peraí, só um minutinho, só um minutinho. Baiana, você tem que entrar no WhatsApp, Baiana. Não, não faça isso com ela. Tá na hora da Baiana arrumar o WhatsApp, hein? Pensa, aí o povo consegue falar direto com ela. Não, mas aí ela não tem tempo pra confiar. Aí ela não vai conseguir ter tempo, né? Cuidar do Murilo. Nossa, imagina. Olha o meu WhatsApp aí. Olha o WhatsApp dela ali andando. Olha o meu WhatsApp aí. Cadê o seu WhatsApp, olha lá. Olha o WhatsApp aqui, olha o WhatsApp, olha lá. Onde vai vir sexta-feira? Tem outro WhatsApp pra vir sexta-feira. Tem outro WhatsApp pra vir. Tem outro, é. Ao invés de ser um, é doido. Esse tijolinho, né? Esse tijolinho, olha. Aqui, olha. Grudou no pilão, que nem dizia o seu pedo. Tá pronta. Ah, grudou no pilão, tá pronta? Aí, tá vendo? Vai ficando esse tijolinho. Ah, esse, o tijolinho ali embaixo. É, aqui embaixo, ó. Deixa eu tirar aqui, peraí. Vocês não querem experimentar? Vou experimentar. Então vem. Vocês não querem sair na cama? Dá uma fila. Quero um bloquinho. Olha aqui um bloquinho. Tá muito grande, velho. É o menor. É tijolinho, né, bloquinho? Ah, é tijolinho. Tijolinho, tijolinho. Não, se você quiser mais, faz não. Não, pode deixar. Olha lá. Não é diferente? Muito bom. Muito bom. Muito bom, né? Não é bom? O é pra viagem. Não, você não vai agora. Não, mas eu vou pra cadeira ali. Estadina, tu não experimentou? Eu vou experimentar. Tu não experimentou ainda? Não, não experimentei ainda, porque eu tava dando pro pessoal. Agora eu vou experimentar, gente. Olha que delícia de paçoca. Como é que tu sabe que tá bom? Você nem comeu. Não, mas eu sei. Quando forma o tijolinho, quando forma o tijolinho, daí é agora que tá paçoca. Olha que delícia, gente. Tem gosto de que, Alexandrina? É a verdadeira paçoca. Amendoim e a castanha. Tá uma delícia. Muito gostosa. A verdadeira, porque as outras são falsas? As outras são falsas. As outras não é pisada no filão. E aí, agora você já... Já tá filmando já. Tá pegando mais aí? Tá. A Alexandrina. É. Ó, a paçoca da Alexandrina. É... Um quilo de rapadura, um quilo de amendoim e setecentas gramas de farinha de milho. Eu pensei que ela ia bater no liquidificador. Ela falou de jeito nenhum. No liquidificador não tem nada a ver. O negócio é no pilão aqui, ó. E demora, viu, gente? Demora. E ó, nós ficamos uma hora mais ou menos socando aqui nesse pilão. Uma hora socando no pilão. E todo mundo ajudando, hein? Aí eu experimentei. Não tem nada a ver com o liquidificador. Ela forma esses bloquinhos, que ela chama de tijolinho, né? Tijolinho. Que é a hora que tá pronto. É, quando tá tudo bem misturadinho, ela passou três vezes no pilão. Porque ela bate uma vez, bate duas vezes, bate três vezes. Pra dar esse negócio aqui. Experimente na sua casa pra você ver. É uma delícia. Muito gostosa. Obrigado, Alexandrina. De nada, Chico. Uma boa tarde pra vocês, gente. Tchau. Até a semana que vem. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto